Jornal da Manhã Procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Rodrigo Saudade Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar o primeiro gole que você Tomar Quando o ferinha começa a tocar Tu vai pegar o celular Tu sabe que saudade não combina com bebida 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 Você tem queimar As tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua É como eu sempre digo Isso é Lorenzo Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Canal Rodrigo Saudade DJ Rodrigo Saudade DJ Rodrigo Saudade Você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar DJ Rodrigo Saudade Ainda não te esqueci E continuo te querendo Muito tempo se passou Sei que a vida mudou Mas ainda tenho sentimento Me desculpa se eu deixei O teu coração machucado Mas ainda não me acostumei Sem te ter ao meu lado Foi uma grande agonia Perdão se eu não soubi Te amar Eu sei que merecia Mas Amores como o seu E o meu Só pode viver um Uma vez Só me resta Amar e abraçar O que fomos um dia Que agonia Cibernet Telecom Cibernet Telecom A melhor internet do Pará Manda zero zero sete Hoje eu pensei Hoje eu pensei em você Já vivemos aqui Já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se perdeu A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde DJ Rodrigo Saudade Envolvendo você com as melhores músicas Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso encontrar alguém Mas não, não vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Por não resistir Banda 007 Cinco da manhã O dia amanhecer Na pista ainda tem Cavalo correr O litro de três Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Mas eu tô pra lá de beber Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei 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 Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei 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 Saudades da minha morena Chorei Chorei Aê Rodrigo Saudades Fecha os olhos, tira a roupa Sua boca, tem um médio que acalma Meu desejo e me leva até o céu Surreal, é bom demais Pena que toda vez E a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos, tira a roupa Sua boca, tem um médio que acalma Meu desejo e me leva até o céu Surreal, é bom demais Pena que toda vez Sopa da Jaque Melhor sopa do Churunas, vai a sopa da Jaque E a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal DJ Rodrigo Já não sei o que sinto agora O teu jeito de olhar me apavora Cada flecha é uma sessão de hipnose O teu beijo é uma overdose de amor Vira e mexe, embaraça a minha cabeça Vai dar pane e blackout no meu coração Será amor, loucura ou atração Porque você não vem me revelar O encanto, o enigma O poder de me amarrar Em teus braços, em teus laços Vem logo me dizer Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá no céu Pra me dizer qual o segredo Pra me dizer qual o segredo Pra te querer tanto assim Me apaixonei E tô com medo Porque não vem cuidar de mim Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá no céu Pra me dizer qual o segredo Pra te querer tanto assim Pra te querer tanto assim Me apaixonei E tô com medo Porque não vem cuidar de mim Ai, Vitor Rodrigo, saudade! Manda 007 Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe onde toca E sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Bosque Burger na Avenida Rômulo Maiorana com a Lomas Bairro do Marco Tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga cobrar pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Em qualquer rede social Tá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga cobrar pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga cobrar pra mim tanto faz Liga cobrar pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Em qualquer rede social Liga cobrar Mais um do repertório que machuca Aquele abraço silencial pra todos Motoristas e aplicativos A saudade me faz Lembrar de momentos atrás Eu e você O sol e o mar todos a sós Você me drogou Você me drogou com esse amor Fez entorpecer Com essa vontade de te amar De vez Ficar com você outra vez DJ Rodrigo Saudade Onde estás? Preciso tanto de você Eu não posso te perder Não quero te iludir Onde estás? Preciso tanto de você Preciso tanto de você Amor, volte logo pra mim Sem você eu não fico aqui Onde estás? Isso é o lenço Onde estás? Isso é lenço Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente na primeira Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer das bebidas das amigas da bolsa E me ligar falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer das bebidas das amigas da bolsa E me ligar falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer DJ Rodrigo Saudade Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer das bebidas das amigas da bolsa E me ligar falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Eu fiquei com uma pessoa que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão, de traição Eu beijei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me contou, eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre com rito Amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Quer alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quer alguém que não tenha alguém Quer alguém que não tenha alguém Quer alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Dali Rodrigo! Canal Rodrigo Saudade Calma aí, chegou ao fim Esse relacionamento abusivo Eu me refiz, hoje eu tô bem Sem você sou uma nova mulher Até pensei, não sei ninguém Mas nunca mais você me confundi Eu me refiz, hoje eu tô bem Sem você sou uma nova Olhando no espelho Tô bem melhor só Procuro por alguém Que não me maltrate Que não me cause dor O amor Nunca foi sofrer Nunca foi chorar E eu chorei por você Mas hoje, acredite, eu mudei Sem você sou uma nova mulher Lutei, eu me libertei Esqueci você Acredite, eu mudei Mas hoje, o tempo me fez enxergar Sem você sou uma nova mulher Lutei, eu me libertei Sem você sou uma nova mulher Lutei, eu me libertei Calma aí, chegou ao fim Esse relacionamento abusivo Eu me refiz, hoje eu tô bem Sem você sou uma nova mulher Até pensei, não sei ninguém Mas nunca mais você me confunde Eu me refiz, hoje eu tô bem Sem você sou uma nova Olhando no espelho Tô bem melhor só Procuro por alguém Que não me maltrate Que não me cause dor O amor nunca foi sofrer Nunca foi chorar E eu chorei por você Mas hoje, acredite, eu mudei Sem você sou uma nova mulher Lutei, eu me libertei Esqueci você Acredite, eu mudei Mas hoje, o tempo me fez enxergar Sem você sou uma nova mulher O amor nunca foi sofrer O amor nunca foi sofrer Nunca foi chorar Você já foi de aceler Todos os meus contatos Já revirou Todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe Mais um detalhe E aí, pra eu ver E aí, pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você vai E eu vai me perder Aí, pra eu ver Aí, não teve o que fazer Olha aqui Já tô sabendo que todo esse drama Não passa de amor Não passa de amor de cama Uma aventura passageira E mesmo sabendo que você não presta Eu vivo tentando e você não merece Me usa, abusa, faz o que quer de mim Mas, eu não tô nem aí Se pra você eu sou apenas passadeiro Se na verdade é apenas coisa de momento Uma mentira, uma saudade Desejo, vontade De estar no teu beijo Pra mim tanto faz Eu não tô nem aí Se o teu beijo tem sabor de perdição Se o teu abraço acelera o coração Quero me ver em descompasso Perdido em pedaços O que importa é estar com você Eu não tô nem aí Vem Mamãe Acha lá Rael Vidros Estrada da Providência Passagem Deus Proverá A Ana Lindeu A Pará Nosso amor DJ Rodrigo Saudade Um caso complicado de se entender Por que razão? Ou coisas tão banais estragam o prazer? O nosso amor é lindo, é grande, é grande, é um encanto Não imagino a mal por que brigamos tanto Querido, a gente tem que se entender Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez 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 Vem Com a mãe Rodrigo Saudade O que tu posta me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Tudo que não quer mais me ver Me lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu somo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Será que está no feriã Pra tocar no seu coração DJ Rodrigo Saudade DJ Rodrigo Saudade DJ Rodrigo Saudade Você está me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano Te mata Só sei de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escano Não te mata Só sei de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Eu tô curtindo DJ Rodrigo Saudade Agora o show vai começar Sofrendo eu aprendi Tocar, cantar é o que mais sei Pra poder viver sem ti Oh, na arte eu sei que vou brilhar Já sou feliz assim Baby, believe in me It's no far to never, never, never No reason to pretend And if the wind is right Can't find the joy In our sense again Oh, the cameras can do miracles Just to wait and see Baby, believe in me Eu sei a nova onda Que agora vai tocar O swing faz você dançar Dance só pra mim Isso é Felber Pinheiro Arrochando tudo Top Frio Refrigeração No Jardim Marco Zero A música está no ar Agora eu vou cantar O meu som para você Pra gente se amar É tão lindo a arte de cantar Já sou feliz assim Baby, believe in me There's no far to never, never, never At least it's not for me Só de longe um beijo já te dei Seu gosto ficou em mim Seu gosto ficou em mim All the cameras can do miracles Just to wait and see Seu beijo ficou em mim Save it fairs Save it Take me off Save it Take me away Estou amando Você a cada dia Parece um sonho Esse teu sorriso que me diz assim Que só eu fui, e só o único que te leva até o céu Sei que vai ser pra sempre você e eu Vamos falar de amor, me chama de bebê, me ama Eu quero ter você na minha cama A nossa história, o mundo vai mudar Vamos falar de amor, me chama de bebê, me ama Eu quero ter você na minha cama A nossa história, o mundo vai mudar Vamos falar de amor Estou amando você a cada dia Parece um sonho, esse teu sorriso que me diz assim Que só eu fui, e só o único que te ama Até o céu, sei que vai ser pra sempre você e eu Vamos falar de amor, me chama de bebê, me ama Eu quero ter você na minha cama, a nossa história no mundo vai mudar Vamos falar de amor, me chama de bebê Eu quero ter você Tem gente que não quer amor, só gosta do calor, que faz embaixo do lençol Que chega e ainda tem loa, passar a noite nua e vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se ousar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se ousar Sem amar Rodrigo Saudade Eu te vi beijando uma mulher bonita Eu fiquei louca, fiquei com ciúmes Essa mulher bonita Essa mulher febrando de amor por ele me deixa doida Sem jeito e chorando Se você fica com ela Eu vou embora Chorando sozinha Chorando sozinha Se você fica com ela Se você fica com ela Eu vou embora Triste pra sempre Quando eu te vi beijando uma mulher bonita Eu fiquei louca, fiquei com ciúmes Essa mulher febrando de amor por ele me deixa doida Por ele me deixa doida Sem jeito e chorando Se você fica com ela Eu vou embora Chorando sozinha Se você fica com ela Eu vou embora Triste pra sempre Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Alô senhor Simplesmente romântico DJ Rodrigo Saldade Sabe quando a gente Terminar um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Sabe quando a gente Mete o louco Na cidade Sai no mundo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já morrei Batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não acho alguém Do nível Só acho o amor Incompatível Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é tarde Oi balde Alô! Com a Inícia do Calvão Shop 86! Quando você se foi Quando você se foi Eu senti que não era o fim De tudo acabar Que ia terminar O nosso amor De tudo acabar Que ia terminar O nosso amor Noites passadas Em claro Pensando em você Na beira da cama Até lá amanecer O sol vem surgindo E você não vem Noites passadas Em claro Pensando em você Na beira da cama Até lá amanecer O sol vem surgindo O sol vem surgindo E você não vem 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 Que eu quero sentir Teu calor Encostar o teu corpo No meu Encostar o teu corpo No meu Encostar o teu corpo No meu É Seca Boteco Noites passadas Noites passadas Em claro Pensando em você Na beira da cama Até lá amanecer O sol vem surgindo E você não vem Noites passadas Em claro Pensando em você Na beira da cama Até lá amanecer O sol vem surgindo E você não vem 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 Que eu quero sentir Teu calor Encostar o teu corpo No meu Vem 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 Que eu quero sentir Teu calor Encostar o teu corpo No meu Vem 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 Seu número Mas tive Que apagar Escrevi Te ame Desisti De enviar Te mandei Embora Pensando Que ia voltar Você voltou Ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? 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 Toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar cabeça Tá judiando de mim Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa A nossa cama tá parada Eu tô sem saber o que fazer Quer me perder O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais não mentem Confessa que não tem amor Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 É o Brinquinha do GP Arrocha e vem Rei da água, varejo e atacado Representante de água mineral em todo o Pará Ligue nove oitenta oitenta e nove vinte e trinta e seis Toda noite é assim DJ Rodrigo Saudade Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Eu e você Eu e você Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Pra que você mentiu? Por que você sumiu Por que você sumiu Foi um local de forte no meu peito Agora a saudade tá me enjudeando Eu vivo aos plantos Bebendo e chorando E a culpada é você E a culpada é você Por que me beijou desse jeito Me fez flutuar, viajei Agora é tarde Pra me arrepender Me fudir Me lasquei Onde estiver ouvindo essa canção Você e todo mundo vai saber Tô com saudade de você, bebê Tô com saudade de você, bebê Onde estiver ouvindo essa canção Você e todo mundo vai saber Tô com saudade de você, bebê Tô com saudade de você, bebê DJ Rodrigo Saudade Procurei E encontrei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procuro entender Por que Eu sem você já não durmo Nem sei voar Nem sei voar Sonhar Sonhar Viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair Da cama Eu passaria o dia inteiro De pijama Mas no outro lado Da saudade A vida anda Saio Saio Mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô Na bagaceira Mas tô só um bagaço Eu tô Sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô Na bagaceira Mas tô só um bagaço Uh Curta! Compartilhe! Ative o sininho E se inscreva no canal! Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você Já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto 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 Legalização Pra eu colar no seu colchão Não vale me dizer não Quero nosso show de novo Mas hoje tem que ser em dobro Vem! Então vai, faz Do jeito que ninguém mais faz Me deixa querendo mais Cê sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Se é pra falar de amor Deixa comigo Adriano Costa Ponto O Açaí Travessa 14 de Março Entre a Avenida Nazaré e José Malcher Hoje chorei em meu quarto Ao ver seu retrato lindo Na parede É tanta saudade Que no peito invade a dor Grito seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá Onde você se esconde? Chego do trabalho Chego do trabalho Tomo um banho E saio à noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Com você Vou ser feliz É com você que vou viver Essa paixão Eu sou completamente louco Por você Eu não consigo nem pensar Em solidão Eu só penso em você Iê 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 Eu só sei amar você Iê 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 E aí Olá Você me esperava Você me esperava né Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou Sou um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você princesa Vamos agora Será que rola Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que eu sempre dou um jeito DJ Rodrigo Saudade Manda 007 007 Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que você me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Porque tá me escutando agora Sua linda Tão louca Sua Mona Lisa Tira minha roupa Me fascina Me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Seu olho piscina Minha folga Faz boca a boca Renova Minha rima Vem de garfo Que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar Manda 007 Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes Vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe-se Meu jeito só operando Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Menina leoa gostosa Posso te ligar, meu bem Quem cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco Meu grande amigo Depois de você Os outros são outros Cê tá curtindo Vamo Fazer amor Cantar um sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver do espaço pela banca de jornal Paparapão Paparapão Caixinha dos tegrados Deixa comigo Gabriel Penteiro DJ Rodrigo Saudade Tocando só as que dão sede Te bateu forte a saudade Ai! As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou O meu sentimento é de verdade A você me dediquei Mas não deu valor pra mim Eu sofro e choro sozinho Pensando em você Meu Deus me diz porquê Eu me apaixonei Eu me apaixonei por ela Por ela Por ela Eu me apaixonei Por ela Por ela Eu só quero ter uma chance Pra prova que teu amor sou eu Eu me apaixonei Eu me apaixonei Outra vez Por você Meu grande amor Essa é doida demais Vamos falar de amor, bebês? Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou O meu sentimento é de verdade A você me dediquei Mas não deu valor pra mim Eu sofro e choro sozinho Pensando em você Meu Deus me diz porquê Eu me apaixonei por ela Por ela Eu me apaixonei Por ela Por ela Eu só quero ter uma chance Pra prova que teu amor sou eu Que eu me apaixonei Outra vez Por você Meu grande amor Uhooo 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 Uhooo